Aqui os açúcares, vocês podem pensar, nossa, mas aí a farinha entra como valor nutricional, mas eu tenho açúcar na minha receita. Só que você pode usar um açúcar que é mais nutritivo, você não precisa usar o açúcar branco. Eu não uso mais o açúcar branco, já tem nem sei quantos anos, uns 7 anos que eu não uso mais o branco. Eu uso o demerara, que é um açúcar mais nutritivo, não é ainda o bruto, né, porque o bruto é o mascavo. Eu uso sim o mascavo, mas em algumas receitas só. Então é uma substituição que vai também enriquecer a sua receita, substituindo um açúcar branco que não tem nada de nutriente, que não agrega nada pra sua receita em função nutricional, né, só agrega ali as características de textura na massa, mas de valor nutricional ele não agrega. Por um açúcar a partir do demerara ali, demerara, mascavo, açúcar de coco, açúcar de maçã, né, todos esses açúcares que vão trazer valor nutricional pra sua receita. Tá bom? Rico em fibras, rico em minerais, fibras não, né, minerais, né, vitaminas. Então são açúcares benéficos que se utilizados de maneira equilibrada também são saudáveis. Tchau. 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 Tchau.